Meu nome é Cádimo de Souza Lacha. Em minha tese de doutorado, eu introduzo e estudo um novo modelo matemático para redes sociais. Esse trabalho é feito no contexto CPI de Neuromat. Redes sociais têm um impacto dramático na opinião pública e na vida política das sociedades atuais. O Brasil, por exemplo, está entre os países que mais utilizam redes sociais. Além do que, estudar redes sociais é um desafio científico muito interessante. Modelar é como fazer uma maquete reduzida que tem os elementos mínimos necessários para reproduzir os fenômenos observados nas redes sociais e fazer predições a respeito deles. Um conjunto grande de atores interagem entre si, influenciando-se mutuamente. Cada ator emite, ao longo do tempo, opiniões, a favor ou contra, sobre um determinado assunto. Cada vez que um ator emite uma opinião, ele zera suas convicções e fica à escuta das reações do grupo. Cada nova opinião que o ator emitir será influenciada pela opinião majoritária do grupo, manifestada depois dele ter emitido a sua última opinião. Essa influência será sentida com maior ou menor intensidade em função do grau de polarização da rede. A rápida formação de determinadas unanimidades, na opinião pública, observada recentemente em diversos processos eleitorais, e o papel desempenhado pela polarização social. Nas simulações das pressões sociais evoluindo no tempo, a pressão social de cada ator é representada por uma coluna azul quando é a favor e laranja quando é contra. Mesmo partindo de uma situação equilibrada, a rede rapidamente chega à unanimidade, que pode ser contra ou a favor. Um primeiro teorema mostra rigorosamente que uma certa estrutura de influência entre atores sociais leva inevitavelmente à unanimidade dentro do grupo social. No entanto, um segundo teorema aponta para uma esperança nesse sistema. Unanimidades fabricadas pela rede podem durar muito tempo, porém, inevitavelmente se desfazem e levam à unanimidade oposta. Esse fenômeno de mudança se dá de maneira imprevisível e muito rápida. Em outras palavras, a unanimidade produzida pela rede é metastável. Um segundo teorema aponta para uma resposta. Obrigado.